E aí, galerinha, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou o Thiago Ribeiro, professor de matemática, dono desse canal Matemática e também da página lá no Instagram, arroba matemática. Se você não me sai ainda, vai lá me seguir. Também se inscreve nesse canal, deixa o like no vídeo, coloca aqui nos comentários o que você quer que eu traga de novidades e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer meu trabalho, beleza? Então vamos desenvolver uma questãozinha hoje que envolve o conceito de área e envolve o conceito de probabilidade, tá? E é uma questãozinha, Dayan, muito, muito maneira. Vamos lá. Um bar possui um alvo como uma figura abaixo, esse é o alvo que tem lá, tá? Para entretenimento de seus clientes em lançamento de dardos, esse alvo é formado por figuras combinadas. Um semicírculo com diâmetro AB, um semicírculo com diâmetro AC, um semicírculo com diâmetro BC e um triângulo retângulo ABC, conforme se observa. Então esse aqui é o triângulo retângulo, ele ainda dá essa informação na figura que o ângulo de 90 está aqui, esse cara vai ser a hipotenusa do seu triângulo. Se o cateto AC mede 6, então o cateto AC mede 6, esse cara aqui mede 6. Se a hipotenusa B mede 10, aqui mede 10. Aí galera, olha só, 10 e 6. 10 e 6 parece muito com alguém que a gente conhece, né? Agora repara só uma coisa, quem é 6? 6 é 3 vezes 2. Quem é 10? 5 vezes 2. Então esse é um triângulo 3, 4, 5, só que todos os lados multiplicados por 2. Então esse cateto aqui vai valer 8. Certo? Continuando. O cara está de costas para o alvo, vai lá e joga um dardo. Puf, acerta. Aí o Tieta Questão pergunta para você qual é a probabilidade de ele ter acertado na parte do alvo, tá? E qual é a porcentagem que vai indicar esse acerto. Vejam o que é uma porcentagem precisa. Ele te dá um intervalo, né? Então vamos lá, galera. Como ele está te dando um intervalo e vai te dar uma porcentagem para você acertar, então vamos a uma dica para a gente reduzir um pouco o número de contas mais para frente, tá? Para esta questão, e apenas para esta questão, porque eu sei que eu estou num intervalo, estou com o alvo aproximado, eu vou utilizar o valor de π sendo 3. Beleza? E como ele fala da área dessas regiões, aqui eu tenho semicírculos, né? E um triângulo retângulo. Então vamos lá. Como é que se calcula a área de um semicírculo? A área de um semicírculo é dada por πr² dividido por 2. E a área de um triângulo retângulo é dada por cateto A vezes cateto B dividido por 2. Lembrando que em um triângulo retângulo, os dois catetos, um forma a base e o outro forma a altura, né? Das três alturas do triângulo, só vai ficar faltando a altura relativa à hipotenusa, que essa aí a gente encontra através de uma daquelas relações métricas no triângulo retângulo. Continuando aqui, nós vamos ver o seguinte, que aqui realmente há três semicírculos, né? Você fala, pô, Tiago, mas eu estou vendo só dois. Não, tem o terceiro, que é esse cara aqui, ó. Beleza? Então agora, eu quero que a gente se concentre em algumas coisas. em achar algumas áreas aqui que são cruciais para a resolução do nosso problema, tá? Então a primeira área que eu vou encontrar vai ser justamente a área do triângulo retângulo. Porque a área do triângulo retângulo vai acabar sendo igual a quem? Ao produto dos catetos. 6 vezes 8. E isso aqui dividido por 2. 6 vezes 8, 48, dividido por 2, 24. Então, essa área do triângulo vale 24. Só que este cara gera uma semicircunferência, um semicírculo, né? E se essa hipotenusa vale 10, é porque esse semicírculo tem raio valendo quanto? 5, né? Assim como aqui em cima, se esse cara aqui mede 6, e ele projeta uma semicircunferência, então esse raio aqui vale 3. E esse cara aqui, já que vale 8 ao todo, ele projeta também um raio, só que esse raio tem tamanho 4, beleza? Então eu vou chamar o seguinte, ó. Eu vou dizer que o raio 1 é o correspondente à metade do segmento AB, tá? E aí, se ele é metade do segmento AB, segmento AB valendo 10, isso dividido por 2 é igual a 5, então o raio 1 vai ser 5. Aí eu vou pegar o raio 2. O raio 2 vai ser a metade do segmento AC. Então ele vai ser 6 dividido por 2, que vai ficar igual a 3. E o raio 3, eu vou chamar esse cara como sendo o BC, né? Agora dividido por 2. E esse cara, então, é 8 dividido por 2, e 8 dividido por 2 dá 4. Então o raio 3 é igual a 4, perfeito? Então, tendo agora essas informações, eu consigo calcular algumas coisas muito importantes aqui. Porque olha só, se você for ver, tem uma parte aqui do semicírculo, que ele é tanto a área do semicírculo quanto a área do triângulo. Então existe uma área aqui, ó, que tá bem no meio desses dois caras, tá vendo? Essa areazinha aqui e essa areazinha aqui. E ela é importante pra que eu calcule. Por quê? Porque eu tenho essa área total e a probabilidade que eu quero é dele acertar nessa parte aqui que tá achurada, certo? E como é que a gente calcula a probabilidade no geral? Você pega a parte que te interessa do problema e divide pelo todo dele, né? Então vamos achar primeiro quanto vale a área total desse cara. A área total desse cara é só eu achar a área desse semicírculo, desse semicírculo, e somar com a área que eu já conheço, que é a área do triângulo, certo? Então vamos lá. Vamos pegar primeiro a área do semicírculo, onde eu vou utilizar o raio igual ao raio 2, tá? Vou botar aqui, a área do semicírculo do raio 2. A área do semicírculo do raio 2, já que o raio 2 é 3, ela vai ser π vezes 3 ao quadrado, isso aqui dividido pra 2, então esse cara vai ser 9π sobre 2. Aí eu vou pegar a área do semicírculo agora, onde eu vou utilizar o raio 3, e isso vai ser π vezes 4 ao quadrado, porque é o raio 3, dividido pra 2, e isso vai ser igual a 16π sobre 2. Bom, mas você não vai dividir não? Não vou dividir porque vocês vão ver que depois fica mais interessante deixar o cara assim, tá? E aí agora eu vou pegar aqui, e já vou calcular logo de cara também, né? A área do semicírculo que eu utilizo o raio 1, e ela vai ser igual a π que multiplica 5 ao quadrado dividido pra 2. Então esse cara vai ser 25π sobre 2. Por que que me interessa tanto isso aqui? Me interessa pelo seguinte, se eu quiser essa área aqui, ó, que eu dei uma pintadinha de verde rapidinho, ela é exatamente a área desse semicírculo subtraída da área do triângulo, certo? Então essa área aqui eu vou chamar de AV, vou chamar de área vazia, tá? Não sei por que eu botei esse nome, mas eu vou botar esse nome de área vazia. Aí quem vai ser a área vazia? Vai ser este semicírculo menos a área do triângulo. Então, ó, ela vai ser a área do semicírculo de raio 1 menos a área do triângulo retângulo. E essa área vazia, então, ela vai ser quem? Ela vai ser 25π sobre 2 menos 24. Perfeito? E se eu olhar agora para a área achurada, ó, vou até deixar essa informação aqui, ó. Se eu olhar para a área achurada, quem é essa área achurada? A área achurada vai ser, ó, a área achurada, que é a área assombreada, que é essa região aqui que eu quero encontrar, ela vai ser o somatório dessas duas áreas, né? Aí, ó, por que que somatório das duas áreas? Somatório desse semicírculo mais somatório desse semicírculo, certo? Subtraído dessa área que eu chamei de área vazia. Então, vamos lá. Se eu somar esse cara 9π sobre 2, mais esse cara 16π sobre 2, eu tenho que essa área achurada é o quê? 25π sobre 2 menos a área vazia. Só que a área vazia vale quanto? 25π sobre 2 menos 24. Perfeito? Então, o que vai ser a minha área achurada? Olha só, sinal negativo, vai fazer a distributiva aqui dentro, certo? Então, esse cara vai ser 25π sobre 2 menos 25π sobre 2 menos menos mais 24. Esses dois números são opostos, a soma de opostas é zero, então a minha área achurada vai ser apenas igual a 24. Certo? E quem é a minha área total? A minha área total, se você for olhar, é justamente essa área do triângulo aqui mais essas duas, certo? Então, quem vai ser a minha área total? Minha área total vai ser igual a a área dos dois semicírculos, 25π sobre 2 mais a área do triângulo, que é 24. Então, vou colocar aqui mais 24. E por que eu coloquei lá no começo? essa paradinha aqui, π igual a 3. Que eu vou substituir ali agora. Se eu utilizar o π igual a 3, o que vai acontecer? Esse cara vai ser 25 vezes 3, que é 75. Então, isso vai ser 75 sobre 2 mais 24. só que 75 sobre 2 mais 24 é 75 dividido para 2 é igual a 37,5. Então, a minha área total vai ser 37,5 mais 24. E isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 61,5. Pô, então, agora você tem a probabilidade que você queria calcular desde o começo? Sim. Por quê? Porque agora basta eu dividir esse cara no seguinte problema. Eu quero a porcentagem, ou seja, eu quero a probabilidade de acertar apenas a área chorada. Então, eu quero acertar só essa área aqui. E quanto é que vai valer esse cara? Esse cara vale 24. Então, a probabilidade vai ser de 24 dividido para 61,5. Ou seja, a parte que me interessa 24. O total, 61 sobre 5. Beleza? Se você fizer o cálculo dessa probabilidade aí, você vai achar algo aproximado, né? A 0,39. Então, essa probabilidade ela está aproximando-se de 39%. Perfeito? Ah, Tiago, eu tenho dúvida nisso aí. Faz assim, a gente faz a divisão de 24 por 61,5. Então, vamos lá. Eu vou dividir 24 por 61,5. Perfeito? Esse cara tem casa decimal, então eu posso multiplicar tudo por 10, né? O dividendo e o divisor por 10. Aí eu fico com 240 e aqui essa vírgulazinha só. Certo? Quanto que dá a divisão de 240 por 615? É 0. Então, aqui você coloca 0 na sua divisão. Aqui o que você vai fazer agora? Você acrescenta aquele 0 aqui, né? E continua a divisão, só que agora você está na parte não inteira do número. Porque, afinal de contas, quando você dividiu o valor anterior do dividendo pelo divisor, esse número foi menor do que 1. Então, agora você não está mais na parte inteira do número. Você só está na parte não inteira dele. Então, quanto é que dá 2400 dividido por 615? Vai ser por 3. Perfeito? Se você fizer 3 vezes 615, dá quanto? 15 vezes 3, 45. E 3 vezes 6, 18. Agora subtrair esse cara aqui. Quanto que vai dar essa divisão, essa subtração pra gente, na verdade, né? 2400 menos 1845. Aí vocês têm aquele negócio de pedir emprestado, né? Pede emprestado. Aí aqui fica 10 menos 5, que dá 5. Aí aqui era 10, agora fica 9. 9 menos 4, também dá 5. E aqui era 24, fica 23. 23 menos 18 também dá 5. Certo? Aí eu faço a divisão agora por quanto? Eu faço a divisão agora, primeiro eu coloco o 0, e a divisão desse número vai ser por 9. Então, vou fazer aqui vezes 9. Se eu fizer 9 vezes 5, isso dá 45, certo? Vai 4. 9 vezes 1, 9 com 4, 13. E vai 1. Agora, se eu fizer 9 vezes 6, dá 54 com 1, 55. Então, eu faço essa subtração aqui. Quanto é que fica esse cara agora pra mim? ele vai ficar 50 menos 35, que é igual a 15. 55 menos 55, vai zerar, né? Então, portanto, esse cara vai dar um 15 aqui e eu posso prosseguir essa conta colocando 0 e continuando as casas decimais. Porém, eu não preciso, né? Por quê? Porque já me deu alguém que tá no intervalo que eu queria. O 0,39 é um cara que tá entre 35% e 45%. Então, o gabarito certo é a letra D. Beleza, rapaziada? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Que estão muito maneiras. Até a próxima. Tchau, tchau.